E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala o Curvo trazendo mais um vídeo. E, manos, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nova especialista. Eu vou explicar pra vocês por que eu tô achando ela muito OP e por que eu acho que ela vai estragar o jogo. Já tá estragando o jogo, na verdade, se eles não mexerem. Sem enrolar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá um like pra ajudar na divulgação, beleza? Então, o que acontece, né? O que acontece? Lançaram aí a nova especialista. Tem alguns detalhes sobre ela que ficaram meio confusos, porque, assim, ela tá nível 1 do passe, né? E quem comprar o jogo na próxima season não vai ter acesso a ela? Eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Vindo da Activision, eu não duvido nada deles colocarem ela nas caixinhas lá. E aí, se você der uma sorte do capeta, você consegue pegar ela. Então, assim, não sei. Só especulação isso, mas é o que eu acho mais provável deles fazerem. Mas, então, por que eu tô achando que ela tá OP? Cara, eu acho que as habilidades dela estão muito fortes, velho. Ela tá muito... Ela tá sendo a meta, cara. A meta, assim, fodido. Ela tem uma granada de MP, certo? Tô vendo essa granada aqui, ó? Essa granada, ela destrói os gadgets, tudo. Uma coisa muito, muito importante que ela faz também, que eu não vi pessoas falando disso, mas ela basicamente te mostra quantos inimigos tem lá onde você jogou. Tipo assim, por cima, né? Porque se você acertar um gadget, ele vai contar como se tivesse inimigo ali. Mas você consegue ter uma noção, mais ou menos, se tem gente ali ou não. Ela faz um reconhecimento ali de leve. Essa stun, ela tira um minimapa do cara. É como se fosse um counter wavy. Então, assim, isso por um tempinho, né? Isso já interfere um pouco. Mas tá, a stun não é o problema. A stun até que é tranquila. O problema mesmo que eu vejo é essa habilidade dela. Porque o que acontece? Eu não sei quantos de vocês aí jogaram os CODs antigos, mas quem é player antigo de COD sabe muito bem disso que eu vou falar agora. Um dos pilares mais fortes do COD são os killstreaks. Por quê? Foi o que inovou, certo? Foi a inovação que o COD fez. Foi uma mudança muito louca na época, saca? E o que acontece? É um dos pilares porque é uma das coisas mais divertidas de você fazer no jogo. É você pegar aqui o streak. É um dos objetivos principais do jogo. É você pegar aqui o streak, certo? É uma parte muito importante. E o que acontece? Esse COD, particularmente, ele tem os killstreaks muito fracos. Muito fracos mesmo. Tipo assim, tem killstreak que nem compensa você pegar. Killstreak alto. Que não compensa nem um pouco. E tipo assim... Nossa senhora, quase que eu usei o Restorm aqui no meio. Dá licença. Tem streak que não compensa você usar. É muito fácil destruir os killstreaks. Se você usar a bazuquinha, você destrói facinho. Se você estiver usando uma LMG, titã, com um FMJ, se não me engano, você destrói facinho. E o que acontece? Esse jogo já é o COD com menos killstreaks que existe, cara. Quase não tem killstreak aqui. E a galera tá falando já tem um tempo assim, ó... Melhora esses killstreaks. Buffa esses killstreaks. E ninguém dá moral. Ninguém dá moral, véi. O Bonderhaar, ele tá no Blackout. Ele não tá mexendo com o multiplayer. Ninguém da Treyarch lá tá dando moral pra isso. Dos killstreaks. A galera chegou a pedir Vsat pra ele. Muita galera insistindo. Pedindo Vsat. Ele respondeu falando que não vai ter. Ou seja, desiste de Vsat. Não vai ter Vsat. Por mim, tinha que ter Vsat, né, véi? Um COD desse aqui sem hater é bizarro. Tá, né? Vocês entenderam que os killstreaks já estão fracos. E aí, o que que acontece, cara? Vem um maluco. Em dois segundos, um segundo, destrói todos os seus killstreaks. Certo? E detalhe, esse cara não fez nada. Esse cara não fez nada. Ele destruiu os seus killstreaks simplesmente porque ele existe. O que que eles fizeram? Eles pegaram um killstreak que tinha nos outros CODs, que era o EMP. Que era um killstreak alto, véi. Era tipo assim, uns 15. Não lembro quantos kills que eram da última vez que teve. Mas eu sei que era mais de 10. Era uns 12, 13, 14. E isso nos CODs antigos era muito alto, véi. Era tipo muito alto. E eles pegaram esse killstreak e transformaram numa habilidade. Toda partida vai ter um EMP e toda partida vai ter gente destruindo os seus killstreaks. É basicamente isso que tá acontecendo. Então assim, novamente, eles tão favorecendo muito a galera que não sabe jogar. Porque quem joga bem, quem gosta de pegar killstreak alto, mano, esquece. Não rola mais. Porque o cara tá lá parado, o cara tá 0 barra 35. Você tá destruindo ele com o seu gunship. Você deu lá dois tiros de gunship. Pá, pá, pum. Acabou o gunship, acabou tudo. Acabou os seus bonequinhos lá. Então assim, eu passei por isso. Só hoje, aconteceu duas vezes. Eu peguei o... Peguei o EV. Peguei o helicóptero lá dos franco-atiradores. E depois, os bonequinhos lá. Equipe, sei lá como é que é. A equipezinha lá. Véi, os bonequinhos não mataram ninguém. O helicóptero não matou ninguém. E foram destruídos assim, ó. Facinho. Então o que acontece? Porque, véi, os killstreaks já tão meio bosta. Os caras fazem o trem pra destruir facinho, desse jeito, cara. Que o cara não precisa nem jogar bem. O cara só existe. Já destruiu os seus killstreaks. Então assim, tá complicado, véi. Eu não sei como que vai ser daqui a um tempo. Porque realmente não dá. Eu sinto que essas coisas é pra... Sei lá, tentar trazer uma... Uma player base menos hardcore, sabe? Porque assim... Eu não sei, mas eu acho que os caras que são hardcorezão mesmo... Não são muito interessantes, né? Porque os caras que amam essa franquia aqui... Joga há muito tempo. E tipo assim... Essa galera não curte ficar pagando as coisas. Não curte esses sistemas predatórios, entendeu? Essa galera mais velha aí. Porque isso não é normal pra gente que jogou os outros CODs que não tinha nada disso. Eu, pelo menos, acho que a intenção deles é trocar sim a player base. Eles querem pessoas mais novas. E a galerinha mais novinha aí que tá começando no COD... Não tem habilidade suficiente pra chegar já começando e destruindo. Então assim, eles favorecem muito, muito, muito mesmo a galera que tá começando. E esse especialista é só mais uma prova disso, saca? E aí, véi, só essa habilidade aí já tava OP, né? Só essa aí já tava top. Mas não, ela tem mais duas habilidades só no especialista. Duas coisas importantes. A primeira, depois dessa, né? Ela consegue hackear tudo. Tudo que é equipamento, tudo que é habilidade de especialista, escudo, essas paradas. Isso aí, por um lado, é bom. Pra tirar os caras campersão de escudo que fica atrás nos cantos, né? Isso aí é bom. Agora, junta tudo, cara. Junta tudo isso. A terceira habilidade dela, junto numa só, certo? Junto numa só. Ela hackeia scorestreak. Ela hackeia equipamentos. E ela hackeia os players. Ela hackeia os outros jogadores. E quando você hackeia o outro jogador, ele não consegue usar o especialista. Ele não consegue usar as habilidades de especialista. Aqui eu tô hackeado, ó. O HUD fica todo bugado. Você não sabe quantas balas você tem. Você não sabe quanto você tem de vida. Então, assim... Ela buga o jogador inteiro, saca? Mas o principal que eu acho é o lance das habilidades de especialista. Você não consegue usar nenhuma habilidade. E esse tempo tá muito alto, véi. Você fica muito tempo, assim. Isso quando não tem duas. Duas no outro time. Cara, é um inferno, véi. Duas bichas dessa no outro time. É o tempo todo você tá hackeado. Não tem o que fazer. Então, assim... Tá, sim, muito OP. Eu não sei se eles vão nerfar. Provavelmente eles vão nerfar. Tomara que eles nerfem muito fodido. Mas, cara, pra mim tinha que tirar esse lance aí dela quebrar os killstreaks, véi. Não acho que tinha que ter isso, não. Deixa o lance de bugar as pessoas e tal. De tirar os equipamentos. Mas, cara, não mexe nos killstreaks, véi. Já tá um cocô os killstreaks do jogo, cara. É... É uns negócios que eu vou te contar, viu? Toma. Tô levemente OP com essa mira nova. Mas então, cara. Eu não consegui. Essa especialista aí, pra mim, não deu certo, não. Pra mim foi um erro. E eu realmente esperava que eles tirassem esse lance do killstreak. Mas a gente sabe que não vão tirar, né? Isso aí vai continuar. Infelizmente. Eles não vão mexer nisso. E é isso aí, véi. O jeito é acostumar. O jeito é esquecer killstreak. Fala assim, ó. Tá, tchau. Tchau, killstreak. E vai brincar de, sei lá. Vai brincar de jogar sem mirar. Vai brincar de matar a faquinha. Sei lá. Porque... Porque, sério, véi. Ô, tá tenso esse negócio dos killstreaks. Tá muito fácil de destruir, cara. Mas então, comentem pra mim o que vocês acharam dessa especialista. Vocês acharam que ela tá OP? Se vocês acharam que não está OP... Eu acho que tá muito, muito, muito OP mesmo. Muito, muito. Extremamente. Principalmente no quesito dos killstreaks. E, cara, conhecendo a 3A é que eles não vão voltar atrás, não. Vai ser assim mesmo. E é isso aí, véi. Infelizmente. Esquece. Que o streak alto não vai ter mais, mano. Não é o que a comunidade quer, véi. A comunidade, todo mundo tava pedindo pra bufar os killstreaks. Buffa os killstreaks. Adiciona mais killstreaks. Aí os caras tão só nerf... Não nerfando, né? Mas não tão bufando os killstreaks e muito menos adicionando mais. E aí coloca uma habilidade que destrói tudo logo de cara. Então, assim, eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.